E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Um feliz ano novo pra vocês rapaziada Aqui não tem vídeo gravado Aqui eu estou gravando hoje, hoje Dia 1 do 1 de 2018 Com a camiseta da Supercell pra dar aquela sorte E também agradecer por tudo que aconteceu esse ano Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse ano ao canal Muito top E eu quero fazer uma indicação antes de começar o vídeo Sim, deixa eu até virar meu boné pra trás Porque é o seguinte Eu quero indicar pra vocês, aqui na descrição tem um link de um vídeo muito legal do Molisani Cara, dá uma olhada lá no vídeo do Molisani que tá muito engraçado É o vídeo mais engraçado que eu gravei no ano passado Cara, ele soltou hoje Tá muito legal, nunca visto no Clash Royale, mano É muito legal Então passa lá, tá aqui na descrição o vídeo do Molisani Coloca lá, hashtag VimPeloBruno Tamo junto rapaziada E vamos agora para dentro do Clash Royale Foi rapaziada, estamos aqui ó Cara, terminamos a temporada com 4822 troféus Chegamos a 4822 Fiquei muito nervoso porque eu não consegui, cara Cara, eu não consegui pegar a Liga Mestre por muito pouco E eu fiquei muito puto Fiquei muito nervoso rapaziada Porque o meu deck tava funcionando o tempo todo Parece que na última hora parou de funcionar Ou eu esqueci de jogar, não entendi Mas essa temporada promete rapaziada Prometo que vou chegar aí ao 5k Com certeza rapaziada Bom, é o seguinte Então vamos abrir este baú da temporada Desabriu de 3 E vamos abrir também mais alguns baús Tem dois baús mágicos E tem mais algum baúzinho também pra gente abrir Então vamos lá Vamos abrir aí os baús Primeiros baús de 2018 Rapaziada, bora Primeiro abrir Aqui é o baú da temporada Então vamos lá Vamos torcer pra vir uma lendária da hora, mano Começar ganhando lendária o ano é muito bom Então vamos lá 3.944 de ouro Vamos lá Primeira escolha a fazer Goblezinhos ou Barril de Esqueletos É óbvio O Barril de Esqueletos eu ainda não tenho no nível máximo Os Goblezinhos eu tenho no nível máximo Então 37 Barril de Esqueletos, mano Vamos lá Próxima escolha Partiu Zap ou O Esqueletinhos Cara Os dois eu tenho aí já pra colocar no nível máximo a quantidade possível Mas vamos de Vamos de zapzinho Vamos de zapzinho pra doar pra rapaziada, mano Muita gente pede zap, né, mano Vamos lá Próxima escolha É Épica É Relâmpago ou Príncipe, mano O Relâmpago tomou um Nerf gigante E o Príncipe, mano Cada vez mais forte Então Bora de Príncipe Bora de Príncipe Foi Príncipe Na cabança Foi É isso aí Vamos lá E mais duas cartas Bora, bora Nossa, não vai vir lendária Não vai vir lendária, mano Balzinho Michuruca, né, mano Vamos lá Tá bom, beleza Quem mandou não conseguir Vamos lá Sem bola de fogo Ou sem cura Sem bola de fogo, né, rapaziada Partiu nível 10 Vamos lá, rapaziada A última carta aqui que me deixou nervoso Porque não foi carta lendária 13 Esqueletão Ou 13 Exército de Esqueletos Eu já tenho a melhoria Pra ir pro nível acima No Esqueleto Gigante Vai sobrar 54 Quando eu atualizar Então eu tenho 54 barra 100 Beleza Então eu vou escolher o seguinte Vamos de Vamos de Vamos de Esqueleto Gigante, mano É a carta que tá dando problema ultimamente Então vamos nela Beleza Essas foram as cartas Não vou mentir Esperava uma lendária Mas bora, bora Vamos lá Vamos que tem mais coisas Deixa eu ver aqui, ó Temos aí um baú mágico das missões O baú mágico das missões Então também temos um baú mágico aqui embaixo Tem um baú de ouro Vamos de ouro Vamos de ouro De ouro aqui 2, 3, 5 de ouro Mais esqueletinhos Flechas Tudo grana, né 3 mosqueteiras Essa é boa E a última carta Caçador Olha o caçador aí dando as caras, né, mano Caçador Vamos deixar abrindo aqui mais um baúzinho de prata Ah, não Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha Porque eu perdi Eu fui pra gravar o vídeo que eu indiquei pra vocês no começo do vídeo E perdi meu baú do clã, mano Vamos ver aqui na loja se tem alguma coisa bacana Ah, aqui eu já passei Beleza, então Então, vamos aí finalizar abrindo os dois baús mágicos O baú da missão E o baú mágico aqui debaixo Vamos no baú mágico da missão Partiu Vamos lá Oh, uma lendariazinha, mano Nem custa, né, mano Nem custa, mano Morteiro Já tá no máximo Então é ouro Mas cabana de bárbaros Vamos lá Três mosqueteiras É muito bom Valeu Obrigado aí Deus abençoe Vamos lá Mais uma Bárbaros Bárbaros E também canhão Agora é hora de saber se vem lendária ou não Eu acho que não vai vir, mano Vamos lá Partiu É Não vai vir Mosqueteira ali E a última carta é Bruxa Cara A bruxa tá muito forte, mano Tô vendo uns decks De gigante com bruxa Que o negócio tá ficando maluco, rapaziada Bom, beleza Abrimos aqui Vamos coletar também aqui esse Esse presente diário Que é o baúzinho Imagina, vem uma lendária Nossa, eletrocatadores Eletrocatadores Cê é louco, mano Podia ser zaps, né, mano Nossa Baú do rei lendário Ganhamos aí a possibilidade de conseguir o baú do rei lendário, mano Olha isso aqui, cara Baú do rei lendário, mano Nossa senhora Cê é louco Agora vai ser a correria pra poder conseguir aí completar essa missão, mano Bom, vamos lá Vamos abrir aqui o outro baú mágico E torcer aqui pra que seja melhor, né, rapaziada Vamos lá 1320 de ouro Mais sete cartas Eletrocatadores Mais A outra carta é Torre e Inferno Vamos lá, mais uma Goblin com Dart Só carta rara, mano Que que é isso? Vamos lá Morcegos E agora é hora de saber Mas eu acho que não vai dar, viu Vamos lá Partiu Nossa, vai vir lendário 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 Lendário desse vídeo, mano Então vamos lá Cinco cartas do carrinho do canhão E a lendária agora Pra começar o ano daquele jeito Rapaziada Partiu Foi Oh, vamos lá Vamos lá Bruxa sombria, mano Bruxa sombria, moleque Boa, mano Boa demais, cara Essa lendária é Zica da balada, mano Começamos o ano ganhando Bruxa sombria no baú mágico Isso valeu muito a pena, rapaziada Curti demais, hein, mano Curti demais Então, rapaziada Bora dar uma olhada aí Show de bola Cara, é o seguinte, mano Eu tô com esse deck Esse é o deck que eu tô jogando aí Finalizei jogando com ele Mas eu também tenho algumas outras opções de decks aqui Esse deck é muito chato de passar Tô mostrando pra vocês Pra vocês poderem entender aí os decks Esse deck foi uma variação aí que eu fiz do meu deck E aí tenho esse deck Que foi o deck moda do final da temporada O deck moda que me atrapalhou muito Que é o de morteiro com um corredor E esse deck Que é um deck de gigante Mano, esse deck é zica também, mano Cê é louco Rapaziada Que doideira, mano Que doideira Bom Foi essa Foi essa A abertura da temporada 2018, rapaziada Fiquem de olho Fiquem de olho Porque aqui vocês vão dar muita risada esse ano Temos muitas coisas aí pela frente E vai ser muito top, mano Muito top mesmo, mano Então, pra finalizar aí Vamos jogar uma partida bonito Com esse que é o deck que eu tô jogando Então, bora lá Partiu jogar, mano Uma partidinha, né, mano Eu vou sempre tentar fazer isso aí, cara O que eu for fazer de vídeo Eu vou botar uma partida pra gente poder dar risada Pra poder mostrar os decks que eu tô utilizando no momento E a gente poder curtir uma rodada aí De jogatina, né, molecada Vamos que vamos Vamos lá Coloquei aqui meu coletor aqui no meio É... Vamos ver o que ele vem Ah, ele vem de pedreirão Ele vem de pedreirão Vamos lá Vamos ver o que ele tem aqui Ele não tem mineiro Tem mineiro Tem mineiro Não tem mineiro Não tem, não tem mineiro Então vamos de golem lá atrás, mano Vamos tentar ver se a gente consegue passar por esse pedreirice Por essa pedreirice aí, mano Eita Ele tem corredor Ele tem barbas Ele tem tudo ali, mano Cê é louco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos puxar tudo aqui no tornado aqui pra cima E vamos bater mais um pouco Pra tentar finalizar tudo Esses barbas aí E agora colocamos aqui também O nosso mega servo, mano Vamos lá Eu precisaria do meu lenhador Mas dessa vez ele não veio Então tá tranquilo Tá valendo Vamos que vamos Vamos dessa forma, mano Se a gente conseguir colocar um segundo coletor Vai ser muito bacana Vamos ver se vai dar Vamos lá Coloquei, coloquei Arrisquei E vamos que vamos Será que ele vai vir com Com o corredor dele? Vamos lá Vamos ficar de olho aqui Porque se vier A gente tem que ser ligeiro Vamos deixar bater um pouquinho Colocar aqui meu golenito Golenito E vamos Tentar montar aí Nosso combo, mano Ele vai vir com barbas Então vamos segurar aqui Nosso BB dragon BB dragon E vamos colocar aqui Já na mão O nosso Leiador, mano Leiador aqui Pra tentar fazer aquele correria Aquele corre Ó Agora é a hora Da gente ativar A nossa torre Então vamos ativar A nossa torre agora, mano Ativa a torre aí, moleque Ativa a torre aí, moleque Boa, mano Boa, mano Boa, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Nosso bebê dragão Tá lá batendo Acho que vai dar muito bom Essa Eu não Ele não vai segurar isso daqui Já foi É GG É torre pra gente, rapaziada É torre pra gente, molecada Boa Bom demais Bom demais Foi top Esse início Foi maravilhoso, mano Ó Demos bastante dano Bastante dano Naquela torre do rei também Opa Perdemos a mãe aqui Era pra ter soltado Opa Deixa eu colocar meu mega servo aqui Pode ser que ele leve Será que ele leva? Não, não leva não Vamos fazer o seguinte Vamos ignorar E vamos Pra cima da outra torre Pra poder Levar aquela torre também Ó Ele nem levou Aquela segunda torre Aquela primeira torre dele Então Agora é a hora Agora é a hora, molecada Vamos jogar o tornado Ai Caraca Se ele tivesse colocado A mini peca Naquele vão Já era, moleque Mas de qualquer forma É torre pra nós, molecote É torre pra nós E já vamos pra terceira coroa, mano Vamos pra terceira coroa Porque o bicho tá pegando, mano Vamos pra terceira coroa, mano Vamos aqui Montar nossa defesa E é isso aí, rapaziada Nós vamos dar bastante dano nele Vamos colocar aqui nosso lenhador aqui na frente Já era, rapaziada Já era Vou até mandar aqui uma carinha pra ele Porque Sem chance, mano Sem chance É Vamos lá Vamos ver se vai dar pra finalizar Não vai dar pra finalizar Quase finalizamos Com o lenhador Vitória E já começamos aí a subir Nessa temporada, rapaziada Então foi isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Ó, já conseguimos ali Montar mais um baúzinho 4.029 troféus Tá valendo Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Estamos rumo aí Muito pertinho Aos 800 mil inscritos É isso aí Muito obrigado Tamo junto É nóis sempre 2018 É nóis Fui Tchau Tchau Tchau